Hoje, nós estamos destinando um total de 202 milhões e 200 mil reais ao Estado, tanto para ações emergenciais, quanto para ações que têm o sentido da reconstrução. Então, em relação a recursos emergenciais, serão liberados 66 milhões e 300 mil reais para o Estado. Essas ações emergenciais são ações destinadas à farmácia básica, que é fundamental nesse momento também, recursos na ordem de 9 milhões e 800 mil reais, um recurso de custeio para o atendimento a adultos com síndrome respiratória aguda grave, ou seja, as doenças respiratórias são uma grande preocupação neste momento. Nós estamos destinando em parcela única para o Estado do Rio Grande do Sul, valor de 56 milhões e 652 mil reais. Além disso, nós estamos também com recursos que são de reconstrução e fortalecimento do SUS. Um total de 135 milhões e 900 mil reais nessa frente, que não é o recurso emergencial propriamente, mas que são recursos fundamentais para todo esse trabalho de fortalecimento do SUS. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.